Minha linhora me liga, começa a perguntar Aonde eu vou, onde eu tô, que horas vou voltar E toda roupa que eu ponho, você quer censurar Alô, chiclete, comigo não rola Você deixou tanto sapo, que tive que te dar A senha do seu lugar, para de perturbar Até com as minhas amigas, você quis brigar Alô, chiclete, comigo não rola Vai, por favor, me deixe em paz, porque eu já não quero mais Isso pra mim, então me ajuda, se toca Vê se desduda, me solta, me sufocou Chegamos ao fim Que voz chiclete, chiclete, que voz chiclete, chiclete Não me sufoca, senão eu vou embora Que voz chiclete, chiclete, que voz chiclete, chiclete Perdeu o gosto, eu uso e vamos fora Que voz chiclete, chiclete, que voz chiclete, chiclete Não me sufoca, senão eu vou embora